Um local onde Nazgûls, Gandalf, Aragorn, Merry, Pippin andaram e você nem fazia ideia. Olá, meus queridos e queridas Talking Talkers! Antes da gente falar dessa construência de caminhos, já peço que dá o like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho, já fica de olho nas notificações. Aliás, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela sua letra S de Sarne, para a gente subir na relevância do YouTube. Se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos além dos que a gente já fornece aqui no TT, é só clicar aqui no botão Seja Membro e fazer parte da membership do TT. Durante o TT do rio Brandevin, eu comentei que iríamos ter dois vídeos complementares e esse é o primeiro deles, sobre o Val Sarne. Logo de partida, vamos entender o que é um Val. Temos duas ótimas definições. A primeira delas é Local raso de um rio, mar, lagoa, por onde se pode passar a pé ou a cavalo. E a segunda definição é Banco de areia ou elevação do fundo do mar que às vezes chega à superfície. Em alguns lugares, o termo Val é substituído por passo, mas de qualquer forma é um lugar em rios, mares e lagoas, aonde você pode passar a pé, ou seja, por apicia, uma passagem, uma travessia. Em alguns Val também existem uma range de pedras altas chamadas de stepping stones, ou em português, pedras para travessia. Em geral, este caminho de pedras é feito pela intervenção do homem e não são fruto de ação natural como os Val originalmente são. Podemos perceber que esta área, esse Val, é muito importante para a travessia de pessoas e mercadorias. Além disso, muitas vezes eles até substituem as pontes ou trabalham em paralelo com elas. Temos outros Val importantes no legendário da Terra-média, como os Val do Issem, onde caiu em combate Feodred, filho do rei Feoden de Rohan, logo herdeiro do trono de Edoras. Mas este Val e sua importante batalha merecem um TT próprio no futuro. Outro Val importante era o Sarn-Athrad, que ficava no extremo leste de Beleriand, mais especificamente na região setentrional de Ossirian, a terra dos Sete Rios. O Val ficava na junção do grande rio Gellion com a estrada dos anãos de Nogrod, antes do Gellion se encontrar com o rio Askar. E foi ali que Beren e seu filho Dior encontraram os anãos que tinham assassinado Fingol Manto Gris. E é desse Sarn-Athrad que deriva o nome do Val Sarn que nós vamos ver. Para explicar melhor essa conexão, eu fiz umas telinhas para vocês acompanharem. Sarn-Athrad está em Sindarin, Sarn sendo pequena pedra ou seixos. Sarn-Athrad é Val, passagem, travessia. Então temos algo como Val pedregoso. Isto porque provavelmente ele deveria ter seixos e outras pedras bem aparentes na área rasa de travessia. Sarn-Ford mistura Sindarin com Westron, sendo Sarn como visto pequenas pedras ou seixos. E Ford é inglês para Val, logo substitui o Westron. Desta forma, temos que os nomes são a mesma coisa, basicamente sinônimos em diferentes idiomas, ambos querendo dizer Val pedregoso. Este Val foi batizado pelos Númenóreanos quando eles subiram o Baranduin ou o Brandavin, provavelmente na época de Elendil, o Alto. Agora quanto à sua localização. Como vocês podem observar, o Val ocorre quando a antiga estrada Norte-Sul se encontra com o Brandavin, já fora do Condado, mas muito perto de suas bordas. Logo depois, a estrada Norte-Sul se encontra com o também muito importante Caminho Verde. Vamos conhecer alguns fatos importantes em ordem cronológica que aconteceram nessa importante passagem do Val Sarn. A partir de 2950 da Terceira Era, Saruman começa a voltar suas atenções para o Condado dos Pequenos. Aos poucos, e com descrição, inicia pelo Val Sarn o escoamento de mercadorias, como por exemplo um vasto estoque de erva de fumo. Anos mais tarde, Gandalf e Aragorn se conhecem e ficam amigos. Aragorn mantém caminheiros protegendo as Terras dos Pequenos, em especial no Val Sarn. Em 1º de maio de 3018 da Terceira Era, Gandalf e Aragorn se encontram no Val Sarn e Aragorn recebe um relatório dos próximos passos de Frodo, incluindo sua jornada rumo a Valfenda em breve. Em 22 de setembro do mesmo ano, 3018 da Terceira Era, ou seja, 17 anos após a grande festa de aniversário de Bilbo e Frodo, temos que os Nazgûl, montados em seus cavalos negros, chegam ao Val Sarn ao anoitecer e conseguem expulsar a guarda dos Caminheiros do Norte. Apenas quatro dos Espectros do Anel entram no Condado à procura de um tal de Bolseiro. Estes foram liderados por Camul, a Sombra do Leste e o segundo em comando dos Nazgûl. No ano 63 da Quarta Era, Meriadoc Brandebuc, já com 102 anos de idade, junto com seu amigo peregrim Tuk, na época com mais de 90 anos, entregam seus bens e cargos aos filhos e partem atravessando Val Sarn e nunca mais foram vistos no Condado. Soube-se que foram até Rohan visitar o rei Éomer antes de sua morte e depois foram a Gondor, onde eles mesmos passaram seus últimos anos de vida. Foram enterrados com honra junto aos reis e regentes da Cidade Branca. Temos aqui algumas curiosidades. Na biografia oficial de Tolkien, escrita por Hanfer Carpenter, temos na página 34 uma possível inspiração para o Val Sarn, ou para os diversos Vals que nós temos na Terra-média. Para ir do vilarejo onde moravam, City Hall, que inspirou o Condado, até o vilarejo vizinho de Hall Green, Tolkien, ainda criança, e seu irmão mais novo, Hillary, passavam por uma Alameda e depois por um Val. Eles faziam toda essa caminhada campestre apenas para chegar numa barraquinha de doces que era mantida por uma velha senhora. Bonitinho isso aí, né? Eles iam lá comprar uns kituts. Outra curiosidade é que esse Val é com U, V-A-U, e não V-A-L. Por quê? Muitos lugares no mundo, em especial Alemanha, Inglaterra e Portugal, têm nomes que são derivados de Vals. Mas a gente não pode confundir com Valfenda, porque o Valfenda vem de Vale e não de Val. Na conclusão desse TT curtinho, temos que isso só mostra a complexidade do mundo de Tolkien. É um local estratégico, palco de passagens cruciais, onde houve trânsito de pessoas importantes em diferentes épocas. Mas é o tipo de coisa que passa batido quando a gente lê os contos inacabados, Os Senhor dos Anéis ou os Apêndices. E fazer um vídeo somente sobre isso só mostra o quão nós somos absurdamente nerds. E com orgulho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa mega curiosidade nerd do Val Sarne. Pois é. Se você quiser ajudar o canal, sabe que tem muitas maneiras. Você pode comprar as suas camisetas aqui da Nerdstore by Tolkien Talk, que estão lindas. São quatro modelos. Você confere aqui embaixo. Também pode ser membro do canal, recebendo conteúdos exclusivos além dos que a gente já tem aqui. Pode fazer um Pix, um PicPay, assinar a Amazon Prime. Pode comprar seus produtos pela Amazon, pelo nosso site no Submarino. Enfim, várias coisas que estão todas aqui embaixo e você pode conferir num vídeo dedicado a como você pode apoiar o TT. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, deixar seu curtir, se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações e também deixar aquele super comentário, aquele emoji, aquela sua letra S ou aquela sua letra V de Val. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. «O da que eu posso mostrar aqui? CANOU". Obrigado.